Música Que a Rainha Vitória teve um reinado longo e duradouro todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que ela teve uma infância terrível, cheia de regras e protocolos. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Storytour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da infância da Rainha Vitória. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrito do Storytour Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Fazendo parte do Storytour Flix, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. E assinando hoje, já tem uma porrada de vídeos aí para você maratonar e se divertir. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos Stories. Dito isso, bora para o vídeo. Em 24 de maio de 1819, uma menina nasceu no Palácio de Kensington. Esse palácio era então o menos elegante dos Palácios Reais, escondido atrás dos seus amplos jardins verdes a oeste de Londres. A chegada de Alexandrina Vitória causou alguma emoção. Naquele momento, a mais recente neta do rei George III estava bem abaixo na hierarquia real. Com o passar dos anos, Alexandrina Vitória cresceu em importância, principalmente porque seus tios não produziam nenhum herdeiro. Gradualmente, descobriu-se que a menina que crescia silenciosamente a portas fechadas no Palácio de Kensington, um dia reinaria sobre todas as ilhas britânicas, incluindo a Irlanda. E, em um determinado tempo, acabou reinando em um quarto do planeta. O caminho da rainha Vitória até o trono não era muito certo na época de seu nascimento. Sendo assim, no início, ela recebeu uma educação muito inadequada. Mas, muito cedo, a menina perdeu seu pai, o Duque de Kent, que faleceu de pneumonia. Isto deixou Vitória, a duquesa viúva, numa posição difícil. Alemã e recentemente casada com o Duque, ela não falava inglês e sentia-se condenada ao ostracismo pelo resto da família real. Ela tinha poucos recursos para cuidar da própria filha. Uma pessoa que conheceu a mãe da rainha Vitória descreveu-a como muito encantadora, apesar da falta de inteligência. Se ela era dispersa e desorganizada, também era calorosa e amorosa. O testamento do seu falecido marido colocou a duquesa em uma situação incomum. Normalmente, uma criança na linha de sucessão era entregue ao monarca reinante para educação e tutela. Mas o Duque de Kent amava e confiava na esposa, assim ele nomeou a guardiã da filha. Este era um dever que Vitória pretendia cumprir. O resto da família real tinha a intenção de que Vitória retornasse para a Alemanha, mas ela preferiu continuar em Londres. A implicação assustadora era a seguinte, se a filha dela subisse ao trono antes dos 18 anos, a Vitória seria a regente da Princesa Vitória. E a coisa mais louca que aconteceria era que ela governaria um país da qual ela nem sequer sabia a língua. Infelizmente, a duquesa de Kent não tinha confiança em si mesma. Não estou apta para o meu lugar, não, não estou. Eu sou apenas um velho ganso estúpido, dizia ela. Dessa forma, não é errado que ela tenha caído no papinho de um homem que ela confiava muito. Esse homem acabou sendo John Conroy, o ajudante de seu falecido marido nos tempos do exército. Conroy era um homem bonitão, de 1,80 de altura, cabelo preto e de origem irlandesa. É fácil perceber como Vitória foi forçada pela necessidade, pela solidão e pela incapacidade a depender do homem que se tornou seu conselheiro e mordomo. A morte do marido a deixou perturbada e sem nenhum tostão. Seu irmão Leopoldo foi morar com ela para ajudar, mas não conseguiu trazer-lhe nenhum tostão. Foi Conroy que acabou conseguindo um empréstimo para ela no banco. E Conroy percebeu que como conselheiro da duquesa, um dia ele poderia governar por detrás do trono. Ele encorajou a duquesa e a princesa Vitória a retornar-lhe a morar no palácio de Kenston. E lá ele criou o chamado Sistema, que é nada mais nada menos do que o conjunto de regras estritas sobre a princesa Vitória. Em outras palavras, esse sistema foi o terror da princesa Vitória, a futura rainha Vitória. Mas afinal, o que era esse sistema de Kenston? Em sua forma mais básica, o sistema era para a segurança pessoal da jovem Vitória. Exigia que ela fosse mantida em semi-recusão no palácio de Kenston. Atrás dos muros do jardim, ela estaria isolada tanto de doenças quanto de tentativas de assassinato. Em segundo lugar, o fato de raramente ser vista na corte distanciou-a, na opinião das pessoas, do regime popular dos seus tios. Os reis George IV e depois William IV. Como uma possível futura rainha, ela permaneceria imaculada pela associação com eles. Ela seria um novo começo, ou como disse Conroy, a esperança da nação. Mas em terceiro lugar, continha um elemento central de vigilância. O sistema também parecia ter como objetivo quebrar o espírito de Vitória e fazê-la ser obediente. Ela não tinha permissão para dormir sozinha, brincar com outras meninas ou mesmo descer as escadas sem que alguém segurasse sua mão. E todos os dias, ela tinha que escrever em seu livro de comportamento como bem ou mal ela havia se comportado. Nos relatos da infância da rainha Vitória, é visível que ela se queixava de traumas e de solidão. Mas também é necessário ressaltar que ela tinha a tendência de transformar a própria vida num dramalhão danado. É só ver o que ela fez depois que o marido morreu. Ninguém podia sorrir na casa mesmo depois de anos da morte do príncipe Albert. Mas enfim, talvez esse sistema aí do Conroy pudesse ter contribuído para que o reinado dela fosse um sucesso. Não há dúvida de que Conroy era de fato um manipulador. Mas há também algo mais na sua má reputação entre os historiadores do que apenas a antipatia bem registrada de Vitória. O ex-nob sistema judicial menosprezou sua falta de origem aristocrática. Nascido no país de Gales, filho de pais anglo-hirlandeses, Conroy alcançou sua posição de influência inteiramente pelos seus próprios esforços, o que os contemporâneos consideraram preocupante. Em segundo lugar, se o sistema que Conroy concebeu tivesse três componentes, os dois primeiros foram um grande sucesso. Ele manteve Vitória segura e, através de uma série de aparições públicas cuidadosamente encenadas em sua adolescência, ele conseguiu criar uma onda de calor para ela quando, eventualmente, ela se tornou rainha da Grã-Bretanha. Uma curiosidade é que, pelo sistema, a princesa Vitória não poderia dançar uma dança escandalosa que estava surgindo naquela época. A dança era nada mais, nada menos do que valsa. Isso mesmo, ela não podia dançar valsa, que era considerado pelo Conroy uma dança escandalosa. Imagina ele vendo os batidões aí de funk que rolam por aí. Ela só viu a dança valsa quando se casou com o príncipe Albert. Imagina aí que ela ficou um tempão se segurando que não podia dançar essa dança, aí, quando chegou o momento, ela quebrou tudo no baile de casamento. Outra coisa é que a jovem Vitória não tinha permissão para se empanturrar de comida. Ela era autorizada a comer carneiro assado, mas era proibida de comer suas coisas favoritas, como frutas e doces. Um dos itens expostos numa exposição do Palácio de Kenston é a pequena cama de viagem de madeira que Vitória usou para outra vertente do sistema Conroy. As tours publicitárias por todo o país que ele organizou para ela. Levá-la em visitas coreografadas a cidades provincianas e casas de nobres em toda a Grã-Bretanha, deu aos seus futuros súditos um vislumbre intrigante da sua futura monarca. Foi uma estratégia que valeu totalmente a pena. Quando, nas primeiras horas de 20 de junho de 1837, Vitória, de 18 anos, foi acordada no Palácio de Kenston com a notícia de que seu tio havia morrido durante a noite, ela conseguiu emergir como um novo começo para a monarquia, exatamente como Conroy havia planejado. A jornada de Vitória ao trono foi uma luta, mas uma vez rainha, ela não permaneceria muito tempo no Palácio de Kenston. Em vez disso, ela se retirou o mais rápido que pôde para a relativa liberdade no Palácio de Buckingham. Há uma narrativa bem conhecida e convicente que mostra que Vitória, no dia de sua ascensão, libertou-se do sistema Conroy ao ponto de até mudar o seu nome. Quando chamada para assinar seu nome, a rainha simplesmente assinou como Vitória, e não como Alexandrina Vitória como era no seu nome de batismo. Eu amplamente aceito que essa mudança no nome pode ser entendida como uma ruptura com a infância. Mas assim, como é que esse sistema Kenston acabou afetando a rainha Vitória? Bem, o sistema não era inteiramente um assunto preto e branco. Havia muitas tonalidades cinzas aí pelo meio. Mesmo seu aspecto mais desagradável, o da vigilância, talvez tenha tido um benefício não intencional. Isso fortaleceu a rainha Vitória. Ela teria que enfrentar uma vida inteira sendo observada e julgada. Os livros de comportamento foram apenas o começo. Como a mãe dela chegou a explicar, você não pode escapar da situação em que nasceu. Vitória também teve a chance de se acostumar a viver sob a vigilância e pressão. Coisa que ela sentiu muito mais na pele quando ela se tornou rainha. Isso estava longe de ser normal para uma garota do século XIX, de quem a sociedade esperava que se esquivasse das atenções. Às vezes, julgamentos severos foram reprimidos sobre a duquesa de Kent por não enfrentar com Roy quando ele a intimidou. Mas embora sua mãe carecesse de fibra moral, isso não a tornava uma pessoa má, e isso também é algo que a própria Vitória passou a apreciar mais tarde na vida. Como a duquesa explicou, ela simplesmente fez o melhor pela filha. Meu maior medo era que eu a amasse demais, disse ela. E o que a duquesa alegou à filha foi uma enorme capacidade de amar. A maioria da irrealeza do início do século XIX não podia dar-se ao luxo de procurar o amor nos seus casamentos, que eram assuntos pragmáticos empreendidos por motivos de sangue ou de política. No entanto, a duquesa de Kent, criatura de uma época em que os romances começaram a fornecer um novo modelo de vida, procurou e encontrou no marido uma alma gêmea. Ela criou a filha para desejar a mesma coisa. E o casamento da Rainha Vitória com o Príncipe Albert foi um casamento por amor. Mais tarde, a Rainha Vitória acabou percebendo o amor que sua mãe sentia por ela, e também passou a infância vendo a mãe obedecer um homem. O resultado disso foi que ao longo do tempo, ela acabou se apegando ainda mais à própria família, criando assim a família real. E ao fazê-lo, a Rainha Vitória daria um modelo para toda a nação e para todo o império de como a família deveria se comportar no meio social. Enquanto outras monarquias em toda a Europa eram ameaçadas pela Revolução, a monarquia britânica sobreviveu ilesa ao século XIX, pois a classe média pensava que sua rainha pouco instruída, zelosa e amante do lar, simplesmente não valia a pena ser derrubada. Certamente, isso não foi o resultado que o estranho sistema de Conloy pretendia alcançar. Vitória olhava para trás para sua infância em Kenston com muito horror e arrependimento. Mas podemos argumentar que a infância em comum de Vitória foi na verdade a formação de seu reinado. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Para não deixar passar em branco, comenta aqui embaixo qual personalidade histórica, monarca, rainha, qualquer coisa que você quer ver sobre a infância que eu posso fazer esse vídeo futuramente. Não esquece de deixar o joinha, se não for inscrito se inscreva e considere ser membro aqui do canal. No mais, falou! Um! A CIDADE NO BRASIL